Olá pessoal, bom dia! Trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou gravar um vídeo aqui organizando a minha casa, a casa aqui da cidade. Quem me acompanha sabe, né? Que ficamos aqui na cidade, também no sítio e viemos ontem do sítio, né? Aí eu não fiz nada aqui, só fiz o café da tarde, da tarde não, né? Da noite, tomamos café à noite e também hoje o café da manhã e a casa aqui tá bem bagunçadinha, né? Assim, tapete para lavar, cama para arrumar, muita poeira e você aí que gosta de tipo de conteúdo, né? Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar que eu gosto muito de ler os comentários e ajudar aí no crescimento do canal, né? Porque sozinha eu não cresço, né? Eu cresço aí com a ajuda de vocês e crescemos junto. E você que passou por aqui, né? Que ainda não é inscrito, escreva! Vamos dar uma força aí, né? Ajudar o canal aí crescer. Eu ficarei muito grata e vamos comigo aí nessa rotina de hoje, né? Hoje é uma quinta-feira. aqui tá o sofá pra organizar, pra aspirar. Ali tá meu cobre-leito, né? Eu coloquei aqui em cima. Um tapete pra lavar ali com o cachorro deitado. Tó, tó. Aqui tem a poeira, né? Pra limpar aqui do rack. A câmera tá arrumada. Esse lençol aqui, né? Eu coloquei de elástico ontem à noite, né? Eu não vou trocar ele, porque ele tá limpo. Coloquei ontem que eu cheguei. Ali tá caminhando o tó. Essas paredes aqui em filtração, né? Tem pouco tempo, né? Que reformou, mas já não é que tá. Tá precisando da reforma de novo, assim que entrar uma graninha, né? Aqui tá a cozinha. Aqui a cama, a mesa, né? Aqui bagunçada. O fornil, eu coloquei ele no lugar ali no armário. Aqui o pãozinho de queijo, né? Tomamos café hoje de manhã. poeira pra limpar aqui também. O fogão, né? Tá até limpo. Tá mais uma poeira mesmo. Aqui o meu filho tá estudando online, né? Não vou poder mexer ele no quarto dele. A louça aqui pra guardar. Esse aqui, os três copinhos, né? Meu, minha esposa e meu filho tomam uns cafés. O banheiro, eu acho que eu não vou mexer hoje não, né? Porque se eu mexer nesse banheiro hoje, eu vou cansar muito. Pra limpar o banheiro, lavar roupa, fazer tudo. Deixar o banheiro pra amanhã. Vamos aliviar a roupa, né? E já coloquei aqui, né? As roupas de cama e toalha de banho. E aí? Quarto, né? Eu já varrei. Só falta passar o pano. Agora eu vou passá-la, né? Aspirar. Já tá todo limpinho, aspirado. Agora eu vou varrer a casa aqui, né? Varrer a sala. E vou também limpar a poeira aqui do rack aqui. E organizar aqui alguma coisa pra fora do lugar. O meu quarto, né? E a sala. Já varri, já limpei toda a poeira. Agora nós vamos aqui pra cozinha, né? Organizar e limpar a poeira também. Aí por último, né? Que eu passo o pano. O meu quarto, né? O meu quarto, né? Dan zé. Dan zé. Boa noite. Dan zé. Dan zé. Ben? Ben? Dan zé. I finally know how to live without hurting myself I think that I am moving on cause I do feel less broken I needed a sign, this is a sign that I'm healing I'm finally healing from you I'm finally healing from you Lavei the pan, right? Now I'm going to wash the pan I'm going to wash the pan here now It's already washed I'm going to wash the pan here What is really mean to me is the poise What makes me sense is the cocô de mosquito The closet is covered above the cocô de mosquito Very cute Obrigado. Agora que eu já enfei toda a poeira, eu vou agora varrer essa parte para passar para a parte de lá. Quebrou a tampinha do meu bolinho, olha só. A parede aqui, eu vou lavar ela todinha com sabão, né? Comecei já a passar aqui, né? Aí falta essa parte todinha aqui, olha. A pia aqui já lavei. Passar sabão com o bobro todinha. Passar sabão com o bobro. Passar sabão com o bobro. Aqui está o resultado, né? Da limpeza. Já está tudo limpinho, né? Limpei a poeira aqui, está tudo limpo. O chão. Vamos agora para a cozinha. Tudo limpinho já. Ali está a caminha do cachorro. Aqui está o arroz, né? Com o Ziane. Vamos agora aqui para a área. Tudo limpo também. A pia está bem, né? Está sequinha. A única coisa que eu não lavei foi o banheiro, né? Eu passei só um paninho no banheiro. Passei só um paninho. E também a garagem. Eu não limpei a garagem. Deixava para limpar outro dia. Aqui foi tudo lavado, né? Com sabão e bombril. Estava toda assim manchada. Agora está toda... Está aqui no brilho. E a roupa está lá fora batendo ainda, né? Muita roupa. Não vai terminar agora. Vai dar meio dia. Esse foi o vídeo, né? Finalizei aí a limpeza da casa. Estou aqui super cansada. Com fome. E já é mais de meio dia. Só ficou mesmo aí, né? A área, né? A garagem. Eu não limpei a garagem. Porque eu não aguento mais por hoje, né? E lá fora ainda tem roupa ainda batendo. E roupa para bater. E aquele tapete da sala também para lavar. Aí a garagem vai ficar para outro dia. O quarto também. Meu filho passei pano. Mostrei meu limpei também lá. E eu espero aí que vocês tenham gostado, né? De me acompanhar aí. Na rotina do meu lar. Sempre mostro minha rotina, né? Aqui na rua e também no sítio. E até o próximo vídeo. Não esqueça aí do joinha. Tchau!